Você fica aí suave, irmão. Tenta alguma coisa pra você ver se eu não te pego na porrada. Ó, já vou te avisar, irmão. Você guarda essa porra. A Heloísa tá chegando. Tu fica de boa. Se você fizer um A, as ideias vão ser outras, tá? Fica de graça. Irmão, tô falando sério. Você para. Não chegou. Se você fizer uma graça, você tá ferrado. É o barulho da TV. Acabei de ligar, ó. Não. Não, mano, não é nada. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá louco. É porque tá tendo reforma aqui, ó. Ó, olha a porta. Acho que a maçaneta tá... Ó, tá quebrada. Não. Pô, vamos ver um filme. Vem cá. Cara, não sei como quebrou, mas tá assim já... Tá assim já uma... Felipe. O que você fez? O que você fez? Meu Deus. Como assim, Felipe? Eu posso explicar. Não tem... Não tem explicação. Sai daí mesmo. Sai daí. Sai daí. Não, para, 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 para. Se situa. Vai, vai. Não, não, não. Eu vou levar ele embora. Não, não. Ele se vira. Esse moleque tem 14 anos já. Não, calma. Não é assim não. Pera aí, punheta. O que é que aconteceu? Vai. Vai. Meu amor, você tá louco. E você trancou o menino no quarto? Eu vou me resolver aqui. Salve, salve, tropinha. Como vocês estão? Taspinho. Chegando aqui mais um dia. E hoje vai ser um vídeo diferente. Porque fui dar um churrasco no meu prédio. Tô aqui no meu prédio, ó. Lindo maravilhoso. E eu vou fazer o seguinte, mano. Fazer um vlogzinho. Um daily vlog do dia do churrasco. Porque tá os crias do JC aqui. Então, o caço tá meio morto. Porque ainda são 8 horas da noite. Eu marquei, tipo, as 8. Então, basicamente, esse vai ser o videozinho de hoje. Então, eu espero que vocês curtam e deixem aquele likezão no vídeo. E é nóis, né, tropinha? Ó. Rapaziadinha já tá aqui no churrasco. Trombar os brother. Visão, dá um salvezinho aí pro vlog, Adurzinho. De criança. Hã? E o punheta? Tá, como? Já tocou na ferida, hein, Adur? Não, eu já queria. Eu quero saber, porque eu não tava aqui. Não, o punheta... Ah, cuzão. Olha o boquinha. Vai pra onde, cuzão? Vai lá, vou liberar o Vitinho. Vitinho? Tá chegando, vai lá liberar ele. Quem é, Vitinho? Vitinho, pô. Tá doido? Visão, pai. Dá nota aí, viu? Que é isso? A gente tá aprendendo a belisca com o pé. Quer ver? Dá o braço. Vai, Lolo, belisca dele. Mas não dói? Não. Belisca com o pé? Ai, ai, cara. Ai, cara. Dá um bracinho aqui. Para, chapudinho. Uma legal brisca com o pé. Para, cara. Então o que é? É. Aí ele coloca o brisca. Esse cara é louco, viado. Por quê? Não sei. Visão, pai. Viado, para com essa porra, mano. Posso lamber seu pé? Chupa o dedo do meu pé. É bico, amor. Do pé? Qual a cena? Resolver, pai. Resolver o quê? Isso é uma coisa de tempo, pai. Não é papo 5, não é papo 7, não é papo 9, que é papo 10. Olha aí. Olha aí, vamos resolver esse papo, irmão. O quê? Estou correndo? Se eu estivesse correndo, eu estaria correndo. Estava correndo, mas estou andando, pai. Qual que é das ideias, irmão? Não, pai. Você sequestrou no seu aqui, mas eu não quero ficar nessa, tá ligado? Cola aí, vamos sentar aqui. Vamos naquele habitat ali. Sua área. O parquinho. Olha, parço, você está contando ela pra quê? Não, cuzão. A brisa aqui eu tenho que te passar umas visão também, pai. Senta aí. Que história é essa de... Suas amizades aí, seus amigos lá, tudo... O que está errado, parço? Poucas ideias. Resolve essa sintonia aí. Fica tudo que é o certo, que é o certo. E qual que é o certo? Nós dois se resolver. Pô, você sabe que eu sou seu fã, né, mano? É nóis, porra. Pô, tenho que falar pra você, mano. Querendo ou não, mano, eu gosto de você pra caralho, mano. Mas assina aqui, mano. Tu está dando ideia na... Pô, você não está dando ideia não, mãe. Eu estava, tipo, de boa trocando figurinha com ela, tá ligado? Uma sintonia. Aí você chega a buscar ela e mete o pé. Ah, paizão. Mas como eu vou saber que você estava com intenção com ela, tá ligado? Como que você não ia saber, parça? Todas as redes sociais em tudo. Todas as redes sociais. Tu chegou nela parecendo um lerdão. Parecia um banana. Eu sofri com a alcoolista, parça. Eu só gostei que vem de São Paulo, assim. Xancancancria. Olha teu cabelo, irmão. Parece uma tampinha de garrafa, parça. Por que uma tampinha de garrafa? E você? Parece que está de capacete. Cabelinho de tiktok, cheio de buraco dos lados. Está calvo e está tampando a calvície? Não pode falar nada de calvo. Visão? Não, visão então, pai. Mas... Pô, eu errei de te sequestrar, tá ligado? Você jura? Juro. E errei também, tá ligado? Várias brigas tortas aí que aconteceu, mano. Mas são coisas da vida, né? Infelizmente, a gente erra pra aprender, mano. Eu errei de sequestrar. Mas você errou também de dar ideia na minha mulher. Aquele dia você foi atrás de mim no shopping também, tá ligado? Tu veio com umas ideias mó tortas pra mim. Falando em que em pleno 2022... Não sei o que eu também, né, pai? Em 2022, ano de Copa, ano de eleição. Qual é o seu músculo, pai? Não, quem é? Fazendo foguete. É? Qual é o seu vó de meu pute? Não, quem é? Fazendo uma bomba atômica. É? É. Eu fiquei puto na hora, mas também me sequestra. Eu não quero mais isso, quero acabar com essa vergonha. Fica de boa, tá ligado? Amizade? Visão então, pai. Vamos aproveitar a noite junto. Vamos no churrasco, aproveitar. Vai beber hoje, pai? Não bebo. É isso. Tem carne. Ah, tem um contra-filé que é duro, né, mano? Você gosta do duro? Não, mano. Só do mole. Pega aqui então, que tá molinho. Agora só deu. Ficou curgoso. Pô, tava com saudade de você, cara. Tu é maneiro, punheta. Vamos tentar arranjar uma mulher pra você hoje? Tem cheio de mulher aí, mano. É que você chegou agora, né, irmão? Cola aí. Você vai ver o que é festa de verdade, irmão. Punheta tá afim de você. Ai, que mentira. É sério. Não é não? É porque ele não demonstra nada, tá ligado? Não, mas cola aí rapidão. Não vai acontecer nada. Eu só quero... É, rapidão. Eu e punheta tinham abrigado, tá ligado? Mas tinha abrigado eu e ele. Por conta de mulher, tá ligado? É. Você tem alguma indicação de mulher pra ele? Tipo, achar uma namorada pra ele ficar feliz? É. Ah, ah, não. Fernanda? Ah, eu nunca vou andar abrigado a duro. Só é o melhor de bandido. É, né? É do Penevis, né? E a amiga dela? Amor. Eita. É isso, meu parceiro. Fica com a Heloísa, então. Tô brincando. É, ele já tentou, né? Você já tentou ficar com ela? É pra ela que você tá brigando? É. Roubou de mim? Eu roubei dele. Mas nem chegou a pegar. Ele veio com uns papinhos de que, tipo... Eu queria trocar figurinha com ela. Olha as ideias tortas que ele deu pra ela. Que figurinha você é? Eu acho que o preço eu cantei Você parece quem? E eu? Parece um bapê Um bapê? Visão, Punhas, o importante é as pazes Tem a Ana no início, eu não fico com ela Que ano? A gente não tem a Ana no início Não, acho que não E se vocês dessem um selinho? Ah, coitado Um selinho? Para de ser lerdo, cara Ele é lindo, né? Com certeza Visão, Punheta Não desenrola esse proceder depois, irmão Você vai achar alguém que te mereça Obrigado Se Deus quiser Fala que ele é lindo Você é lindo Valeu É, tropa Esse foi o melhor coisa que eu poderia fazer E já tinha até passado o tempo, né? Já tô Indo pra casa Aproveitamos o rolê junto Eu e o Punhas Se divertimos Óbvio que eu não vou postar o rolê, né? Porque o Punheta se divertiu até demais Mas Que bom que tudo deu certo Foi uma história longa, né? O Insa vai colocar aqui Um steakzinho de toda a briga que aconteceu A história inteira Vários momentos das tretas Pra vocês acompanhar Mas Que bom que tudo Finalmente Deu certo E eu e o Punheta fizemos as pazes Amizade Querendo ou não Sou muito fã dele, cara Pra mim ele é Top 3 da mitologia Caetano Então rapaziada Se vocês gostaram aí do vídeo, mano Ficaram felizes Vamos tentar bater aí Uns 5 mil likes Nesse vídeo Pra A gente fazer mais coisa E motivar pra caramba Tá bom, tropa? Então ó Tamo junto Espero que vocês tenham gostado É nóis E